Eu comecei aos 21 anos no 33, portanto eu do nada aparecia cozinhar num restaurante. Foi no 33 de Alexandre Colano, tinha casado havia dois anos e portanto fiz fiar o 33 porque o dono do 33 tinha sido o chefe do meu marido no escritório e decidiu fazer o 33 de Alexandre Colano. Como o meu marido gostava de hotelaria e sabia que eu cozinhava bem, convidou-me para chefiar o restaurante. Portanto eu do nada aparecia chefiar um restaurante que ainda hoje existe. Depois tive oito anos no 33, depois abri o Iato Ben em Carcabelos. Em 88 abri o meu primeiro restaurante, que foi o Constituinte Neda de São Bento e em 90 abrimos a primeira nobre, aqui na rua de trás da calçada. Depois em 98 abrimos vários restaurantes. E agora temos o nobre da sacadura cabral, o Ajusta e o nobre no caderno exterior. Todos eles têm as suas equipes e eu vou andando por eles todos, vou me dividindo. Acho que quando nós contamos os nossos planos, antes do tempo, que não será a boa ideia. Mas não sei, ainda hei de fazer coisas. Não sei o que, mas ainda hei de fazer coisas. Se eu sei cozinhar, talvez ainda faça mais um livro. Trouxe cozinha de várias regiões, porque eu não faço só cozinha transbumpana. Faço cozinha portuguesa, alguma regional. Toda a cozinha que é de minha autoria é sempre com bases na cozinha portuguesa. Portanto, acho que é uma cozinha que as pessoas gostam. Portanto, as pessoas que vivem cá, que sejam de Lisboa, que sejam de outras províncias, ou mesmo estrangeiros que nos visitam, eles continuam a gostar de cozinha portuguesa e acho que agora até estão mais interessados nela. Agora nada. Acabei de comer feijoada. Um folar feito para a minha mãe. Depende. Se nos apetece ter um jantar a dois ou com amigos e se nos apetece ir jantar com o tempo, gosto de ir a restaurantes de topo. Se estou com os netos, comemos ou em casa ou perto de casa, porque eles não apreciam ainda estes géneros de restaurantes, ainda não se portam sempre ao bem. Quando eu não me apetece cozinhar, mas não me apetece sair, acabamos por comer nos restaurantes ali na zona, mas o Tuscano é um deles. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto